E sobre o online, também não tem como dizer que ele é canon. Ele não foi nem feito pela Capcom. Monster Hunter Online, pra quem não sabe, foi feito pela Tencent. A Tencent licenciou o jogo. Até uma história curiosa sobre o Monster Hunter Online, que ele foi um jogo que licenciou ele pra Tencent. A Tencent fez Monster Hunter Online. Só que o acordo com a Capcom acabou. Eles tinham o acordo de fazer o jogo durante X anos. E a Capcom não renovou o acordo com a Tencent. E aí a Tencent acabou fechando o jogo e acabou. Acabou a parceria e tudo mais. Só que os monstros originais do Monster Hunter Online não são de propriedade da Capcom. São de propriedade da Tencent. Por isso é muito difícil que a gente consiga ver algum monstro do online dentro da frquinha principal. e que eles não são monstros da Capcom. Por mais que estejam em Monster Hunter, não são monstros da Capcom. A Tencent a gente criou com os criadores dele. Então é uma questão mais de contrato mesmo. Diferente do Frontier. E o Frontier, ele não foi licenciado pela Capcom. Ele foi feito pela Capcom Online Games. Era uma divisão da Capcom que hoje em dia nem existe mais. Mas era uma divisão da Capcom que cuidava principalmente de jogos online. Cuidava do Dragon's Dragon Online e tal. Então os joguinhos que a Capcom fazia online, os jogos mobile, era essa Capcom Online Games que cuidava. Então os monstros do Frontier, a Capcom pode usar todos se ela quiser. Mas no Monster Hunter Online, infelizmente os monstros originais, alguns deles, não todos, tá? Não vou lembrar de cabeça agora pra vocês, mas alguns deles, a grande maioria dos monstros originais, a Capcom não pode usar. Porque ainda tem, gente. Olha que louco. Tipo eu, por exemplo. Adoraria ver um Tartarones no Monster Hunter Wilds. A chance de isso acontecer é mínima. Infelizmente a chance de isso acontecer é mínima, cara. Ver um Tartarones no Monster Hunter Wilds. O Tartarones ainda tem, gente. Loucura, né? E aí, pessoal? Se gostaram do corte, deixe aí nos comentários pro Zizinho saber. Que aí o Zizinho faz mais cortes aqui pra vocês. Lembrando, as lives ficam gravadas aqui no canal somente pra quem é membro. Então se você quiser assistir a live na íntegra, considere-se virar membro do canal. A partir de R$3,00 por mês ali você consegue virar membro. Tenha acesso aí à playlist completa de mais de 300 lives no canal. Sorteios de jogos aqui, entre outros benefícios, tá? Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! Tchau, 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 tchau. E aí . . Legenda Adriana Zanotto